Música Escolhia ser vilão E acabava tudo em lanchumar e pede e talvez não arranhou Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando o cantor Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava como um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que o joelho ralado dói nem menos que o coração partido